Hoje, no início da tarde, próximo às 12 horas, nós tivemos a informação de que uma loja de telefonia tinha sido roubada na cidade de Tijucas. Imediatamente, nós acionamos as guarnições para tentar fazer um cerco. No entanto, o suspeito já tinha se evadido do local, a agência de inteligência de Tijucas. Então, entrou no circuito e acabou identificando o veículo que tinha sido utilizado para fuga. E, através de um cerco, conseguimos fazer abordagem já na cidade de Florianópolis, onde conseguimos render um dos suspeitos de ter cometido roubo e recuperar alguns objetos. Então, a ocorrência ainda está em andamento, nós estamos tentando localizar o restante dos produtos e dos suspeitos.